Fala pessoal, mais um unboxing aí, análise completa dessa vez da Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2 Esse modelo aqui acabou me surpreendendo porque é um produto extremamente pequeno, compacto, como o nome diz, né? Compact Design, ó, bateria de longa duração, tá? Vou fazer um unboxing aqui para mostrar como que você recebe esse produto Quem tiver interesse em comprar, o link parceiro vai estar aqui na descrição desse vídeo Onde eu comprei esse produto aqui que eu estou demonstrando aqui no vídeo, tá? Peraí, vou ter que pegar aqui, vou puxar Você recebe exatamente como mostrado aqui e tem o manual de instrução que vem junto, tá? Aí vem com essa cordinha aqui para você colocar aqui também, ó Pra quem não sabe, você coloca essa cordinha aqui assim, ó Aí a cordinha você passa aqui, ó, de um lado para o outro Aí você coloca aqui no meio para fechar, tá vendo? Para dar o nó Beleza? Ela tem 2 watts de potência, né? Conforme a especificação aí na caixa Para você ligar ela é bem simples Você vai apertar o botão ON aqui, ó Power ON Power ON, ou seja, ela está ligada, entendeu? Connected Connected, porque já está conectada aqui com o celular do meu lado Se você pressionar de novo, ó Power OFF Você desliga ela, tá? Então Acabamento aí muito bacana Ela é extremamente pequena, tá, pessoal? Vou pegar um paquímetro aqui para passar a medida para vocês Ó, de largura aqui, ó De largura ela vai ter 48, ou seja, 4.8 centímetros 48 milímetros E de altura ela vai ter 31 milímetros, tá? O som dela é um som fantástico Vou conectar aqui no celular para você ver a qualidade do som dela Mas o som dela é muito bacana mesmo Pelo tamanho do produto Tem muita gente que reclamou do tamanho, tá? Ah, muito pequena Mas o que importa para mim é o som, né? E o som não deixa nada desejar aí para caixas de valor bem mais alto Aí eu já conectei no Bluetooth, né? Você ativa o Bluetooth e já vai aparecer as opções aí E agora a gente vai simular um som aqui Para ver qual que é a qualidade do som, tá? Então eu vou ligar ela novamente, né? Pressionando esse botão ON aqui, ó Power ON Já deixei o Bluetooth ligado, né? Para conectar Espera aí que não conectou Vamos ativar o Bluetooth aqui novamente Bluetooth Conectar Conectar Agora conectou, tá vendo? Agora vamos voltar lá E conectar novamente Conectar novamente Bom, então agora eu vou Colocar uma música aqui Sem direito autoral, ó Conectar 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 Então se você deixar o som aí 70% do volume Aí ele pode durar até 6 horas de duração, tá? A bateria dele que é de 480 mAh, tá pessoal? Som bem bacana, bem misto aí Como vocês podem ver, ó Vou aumentar, ó Tá vendo? Aí pessoal Tem como você atender ligação também Se alguém te ligar, ó Vou ligar aqui agora Se alguém te ligar Você aperta o botão aqui Para atender ligação Vamos fazer uma simulação Eu vou atender por ela também, ó Vou apertar aqui, ó Alô? Fala pessoal Tá vendo? Tá tudo bem? Ó, tá vendo? Então a gente simulou uma ligação aqui, ó Alô, tá escutando? Tô escutando perfeitamente Ó, tá vendo? Aí o som sai por ela também Então se você tiver com o Bluetooth conectado no celular E se você quiser atender uma ligação Se você tiver no carro O som sai perfeito aí Como vocês podem escutar aí Beleza? Fizemos o teste Salve galera, abraço Abraço, valeu Tá vendo? Aí você desliga Aí volta o som Tá vendo? Ó Beleza pessoal? Então uma caixinha aí Extremamente potente Bem compacta, tá? De preço aí Bem acessível Tá pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser saber mais sobre ela também Ou quiser adquirir ela O link vai estar aqui abaixo Mas vai estar escrito aqui, ó Mi Compact Bluetooth Speaker 2 Que é a última geração Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí Dúvidas ou perguntas É só chamar lá no nosso WhatsApp 169-8114-2823 Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades Valendo lembrar que ele não vai com o cabo de energia Tá pessoal? Então você precisa daquele micro USB Que é esse aqui, ó Pra poder conectar aqui E carregar, tá vendo? Aí você usa essa outra ponta aqui Esse aqui eu já tinha Pra poder carregar no computador Ou diretamente na tomada Tá bom? Obrigado a todos E até a próxima Valeu!